Aí galera, como tá ruim! Aí! Bota ali, acolá em cima ali. Vamos nesse banho, né? Vamos nesse banho, né? É tudo aí? Não, não. Aqui não, só vai tirar a gente de mim. É, vamos. Isso é só pra lá aí, ó. Aí é, ali? E essa cordinha aqui é pra gente segurar, é? E é, que você sabe. Aí! Eita! É só essa fundura aqui? É, que tem o máximo aí na... Eita! Aqui, pra casa, eu vou ter um buraco de mão aqui. Então, a gente tem que ficar aqui só, também. Eita, vem na porta. É. Eita! Aí! Bora, corajoso! Aí! Ei, parceiro, cuidado, viu, parceiro? É escorregadinho. Bem! Se a cara não acorda, não acorda. Cuidado! Cuidado! Ei, Raul, eu! Cuidado com a nossa pedra ali. Stravá! Passa ou... Travá! Vem, vem, vem! Pra aí,achten. Tinha água! E aí 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 E aí, papá, papá!